Eu não sei se vai chegar a ser votado esse ano ou não, mas o que a lei prevê, a lei das cotas prevê? Que no décimo ano seria feita uma revisão da lei das cotas. A revisão é uma palavra muito ampla. Revisão pode ser para não mudar nada, pode ser para mudar alguma coisa, pode ser para mudar tudo. Então, o que acontece? A direita, alguns deputados da direita, entre eles o Kim Kataguiri, defendem o fim da cota racial, que se mantém apenas a cota para alunos de escola pública, sem a cota racial. E isso é inadmissível, porque nós precisamos também permitir que os negros e negras cheguem à universidade e aos institutos federais. E a gente sabe da importância das cotas, o quanto ela é decisiva para que isso aconteça. Então, nós colocamos lá, tem vários projetos do nosso campo, nós conseguimos aprovar urgência para esse projeto, o que dá a nós um certo controle do processo. O deputado Bira do Pindaré, do PSB, do Maranhão, é o relator. E a gente vai começar esse debate. Vai começar esse debate. Esse debate é importante ser feito na sociedade, porque se trata de uma política antirracista efetiva. Então, não precisamos abrir esse debate. Porque, vê lá, por que esses deputados da direita querem tirar? Nós queremos debater com eles, nós queremos levar esse debate no seio do povo também. Porque a gente vê tanta violência acontecendo no Brasil, violência policial, violência mesmo das pessoas. Nós precisamos combater o racismo no Brasil e combater o racismo passa por esse debate também. E esse debate é importante na campanha eleitoral. é muito importanteish. Não é muito importante. Isso é muito importante. Vocês já estão aqui. E aí E aí E aí E aí